tá ver agora qual que ficou melhor agora deu pra ver tudo agora só que tá um pouco escuro tá por causa da cortina ali eu acho que acender a luz aqui é tão pouco e agora continua escuro eu vou colocar aí você pega o livrinho coloca mais pra cima eu quero só os materiais aqui tá dando pra ver se materiais aí saiu perfeitamente a florzinha tudinho tá bom tá bom então é isso que eu preciso tá primeiro vou posicionar aqui só pra eu falar uma coisa pra turma pessoal tá todo mundo aí Bruno e no celular a gente não consegue ter uma a Laura Maitê Rafaela Andrena ali Bia Enzo Pedro Cadê Clara eu tô vendo Clara aqui eu não tenho papel preto pode ser não precisa ser escuro tia Michelle só você e André que estão se mexendo porque ninguém mais fica mexendo agora olha só pessoal vamos começar pra gente não perder tempo bom dia tia Michelle desativa o microfone bom dia desativem tia Michelle vai conversar com vocês tá então quem está com os materiais deixa quietinho aí porque a gente vai falar sobre esses materiais tá bom só peço que todo mundo preste atenção para o andamento da nossa aula ser legal hoje a gente começa e inicia um novo capítulo que é o da página 164 tá que se chama o desenvolvimento das plantas tá certo então quem tá com o livrinho aí se quiser abrir uma página abre aí 164 164 já Bruno se puder colocar aí no chat para mim agradeço tá colocar então prestem atenção a gente sabe que as plantas para se desenvolver a gente precisa principalmente a gente precisa principalmente de água e de luz solar certo mas muitas vezes dependendo da espécie das plantas não há necessidade de tanto sol certo então tem que variar então a gente tem que antes de plantar qualquer plantinha temos que ficar atento né o tipo de sol que a gente vai usar o tipo de sol que a gente vai usar e se essa planta precisa de muito ser regada muitas vezes ou não e se precisa de muito sol ou não certo então na 164 tem aí algumas crianças né com alguns vazinhos de plantas parece até a gente aí tem uma uma conversa você tem um jardim em sua casa ou vasos de plantas quem cuida delas que cuidados você acha que precisa ter com as plantas para que elas fiquem sempre saudável 3 você acha que as plantas se desenvolvem qualquer tipo de sol todas precisam da mesma quantidade de água a gente chega abriu esse capítulo conversando sobre isso nem todas né precisam da mesma quantidade de água e nem todas precisam ficar muitas horas sob a luz solar aí tem a fala aí das crianças eu vou cuidar muito bem da linha eu estou bem animado para plantar as mudas mas eu sempre ajudo minha mãe a regar o jardim o que será que precisa fazer para deixar a planta saudável então para deixar uma plantinha saudável na verdade é necessário alguns cuidados como uma terra boa né a água luz solar isso a gente está conversando a todo momento certo e vocês inclusive já estão preparando aí o trabalhinho que é a hortinha que está todo mundo fazendo lógico que não é para hoje tem o dia né da gente apresentar eu aqui ó tenho a minha hortinha que eu fiz no canteiro certo eu plantei manjericão e orégano porque todas duas espécies de hortaliças que eu plantei todas elas todas duas elas precisam da mesma quantidade de água e da luz solar essas duas espécies eu cuido da mesma forma então a gente tem que ficar atento aos cuidados porque nem todas plantinhas podem ser plantadas no mesmo canteiro tá então na página 165 que é a próxima é tem aí como título investigando as plantas todo ser vivo precisa de energia para manter o organismo funcionando no caso das plantas não é diferente elas obtêm recursos do ambiente como a luz solar o ar e a água para sobreviver a luz do sol é absorvida pelas folhas e a água é retirada do solo pelas raízes as plantas também retiram do solo outros nutrientes de que precisam por isso na agricultura é comum adubar ou seja fertilizar a terra com nutrientes então tá mostrando aí né a luz solar a luz do ar e a luz do sol sobre as plantinhas da água né o regador aí às vezes precisa de adubo que é como se fosse uma vitamina para a planta e né a terra boa e tudo mais algumas hortaliças e as plantas aromáticas como é o caso das que eu plantei né orégano e angelicão são consideradas plantas aromáticas podem ser cultivadas em pequenos espaços como em vasos como em vasos e canteiros e até mesmo em recipientes suspensos ou pendurados nas paredes aí tá mostrando duas imagens né plantas em canteiro plantas em um jardim suspenso as plantas aromáticas são aquelas que possuem aroma ou seja cheiro né e se destacam olha eu acabei de falar pelo cheiro e pelo sabor são exemplos salsinha cheiro verde alecrim hortelã manjericão e quento inclusive eu tô aqui ó com meu manjericão que tá bem bonito é considerado essas duas plantinhas que eu plantei aqui no meu canteiro plantas aromáticas que é o orégano que é muito utilizado né na pizza e o manjericão também que é usar utilizado né pra fazer uma macarronada um molho de macarrão na pizza também delícia então gente é agora chega a vez dos nossos experimentos hoje nós vamos fazer dois experimentos tia michelle solicitou né quem não tem um material ou outro não se preocupe depois providencia envia as fotos pra tia michelle só que hoje né foi a proposta da gente estar fazendo juntos certo primeiramente eu vou fazer a 166 então por favor coloquem aí na página 166 é a primeira investigação a luz e as plantas o que acontece com uma planta que não recebe raios de sol durante alguns dias vamos verificar os efeitos da falta de luz no desenvolvimento dos vegetais pra esse experimento é necessário uma planta né um vasinho jardim um canteiro que receba a luz solar um pedaço de papel ó escuro pode ser marrom preto que vocês estiverem cá só não pode ser claro tá e um clipe né que é o que a gente prende folhas certo é simples esse experimento pessoal todo mundo aí tá com um rasinho de planta pra poder fazer eu vou utilizar a plantinha desse meu canteiro aqui tá mas a tia michelle eu não tenho no vasinho eu só tenho uma árvore na minha casa uma árvore pequena pode estar fazendo na árvore né em alguma coisa que vocês tenham no quintal e me enviar foto também não tem problema tá bom então está todo mundo aí com a plantinha e com papel preto e com clipe eu estou o que que eu vou fazer agora é simples pessoal vocês vão escolher tia bruna tá dando pra ver aí direitinho tá sim tia michelle chega só pra trás um pouquinho vasinho de planta aqui pelo computador talvez eles não conseguem porque eu tô pelo celular isso perfeito olha só pessoal eu vou escolher uma folhinha eu vou escolher duas porque eu tenho dois ó dois papeizinhos pretos tá e dois clips eu vou escolher uma folhinha vocês façam a mesma coisa em casa tá bom a folhinha que vocês primeiro vocês podem até dobrar já pra facilitar ó dobrem né dobrei vou colocar numa folhinha aqui pegar uma folhinha maior e vou prender com clips ó coloquei numa folhinha aqui ó no papel preto e o clip eu vou escolher outra folhinha vou pegar agora do orégano aqui vou dobrar primeiro pra facilitar ó dobrei tá vou colocar aqui numa folhinha do meu orégano se a mamãe tiver ao lado de vocês ou algum amiguinho maior peça uma ajuda se vocês tiverem dificuldade ó vou mostrar bem de pertinho uma folhinha com o papelzinho preto e o clip preso e o meu orégano também eu escolhi uma folhinha coloquei um clip e um pedaço de papel preto todo mundo aí tá fazendo tá conseguindo tá conseguindo Fernando você fez e aí quem tá na sala eu não tenho não tenho papel preto não tenho nada só tenho corante mas olha só deixa só tia deixa só tia Michele combinar uma coisa mesmo tia Michele fazendo aqui vocês não tendo material vai ser necessário depois vocês providenciar esse experimento e enviar foto pra tia Michele tá tá as coisas que eu tenho eu tenho corante água e papel preto mas as outras duas plantas a planta branca e a planta normal meu pai vai comprar tá tudo bem olha só deixa só esclarecer uma coisa pra vocês tia Michele tá fazendo esse experimento hoje mas tia Michele não vai retornar fazendo esse experimento novamente vocês depois terão que fazer em casa tá com a ajuda de um adulto por quê? tia Michele já conversou isso com as turminhas todo o trabalhinho que tia Michele solicita ele vale continhos tá então se não tem o material no dia pede depois pra providenciar pra tá mandando as fotos pra tia Michele tá bom? agora pessoal quem aí providenciou o materialzinho da página 167 vamos lá na 167 a água e as plantas a água é fundamental para a germinação e o desenvolvimento das plantas esse experimento na verdade nós fizemos né e conversamos sobre ele ontem que é que foi o algodãozinho né o feijão sem água e o feijãozinho é eu tenho duas flores aqui ah ótimo amor o feijãozinho algodão que a gente regou né que a gente molhou e foi germinando que foi crescendo muita gente mostrou ontem tia Michele também mostrou dela né agora é a segunda investigação a circulação da água nas plantas a água é absorvida pelas raízes mas como ela chega até as folhas e flores olha só como eu falei ontem com vocês não tinha necessidade alguma uma de ter cinco quatro poderia quem conseguisse somente uma poderia fazer somente com uma tá tia Michele inclusive aqui ó com uma rosa tá mas ah tia Michele eu tenho três flores então tem que usar ó três recipientes cada florzinha vai ficar em um recipiente tá como eu só tenho uma flor flor eu vou usar somente um recipiente mas quem quem tiver mais de uma flor vai colocar uma florzinha em cada recipiente pode ser no copinho descartável copo de vidro só toma cuidado para não quebrar tá que que a gente vai usar tia Michele flor branca né cheirosa eu tenho aqui a rosa que é muito cheirosa um recipiente transparente né pode ser de vidro mas tia eu não tenho nenhuma rosa branca e nenhum colorante alimentício aí depois vai ter que providenciar tá André que tia Michele solicitou mas depois quem não tem tá bom e ó tia Michele eu posso ir ao banheiro? tia Michele vai começar a fazer minha linda dá para esperar um pouquinho ou não? tá muito apertado olha só aqui ó eu tenho um pouquinho de água eu coloquei ó no meu copo tá e eu vou utilizar o corante né tem gente que fala melina o corante ó vermelho eu vou utilizar o vermelho aí vocês utilizam as cores que vocês tem em casa tá lembrando gente que a aula fica gravada tá depois se vocês quiserem quem não fez não tem o material podem estar olhando né para fazer tá que que eu vou fazer com esse corante o meu eu escolhi a cor vermelha eu adoro vermelho eu a gente vai abrir tá e pingar né colocar algumas gotinhas da água aí eu vou colocar bastante aqui minha água vai ficar bem vermelhinha bem vermelhinha minha água eu quero um água bem vermelhinha olha coloquei o corante ó na água agora é simples o que que eu vou fazer com a minha florzinha branca tá eu vou colocar no copinho no meu recipiente aqui e vocês vão colocar colocar mais aqui vocês vão colocar aí no de vocês tá coloquei só que pessoal é olha só a gente não obtém um resultado hoje tá tem que aguardar um pouquinho alguns dias pra gente observar tá bom aí vocês coloquem no lugarzinho aí na casa de vocês para atrapalhar a mamãe o papai passar tá deixe em cima da mesinha veja veja um lugar legal olha tem gente fazendo com duas cores eu fiz com a vermelha e vou aguardar aqui alguns dias para depois tá mostrando para vocês tá bom deixa mexer eu fiz como azul e verde ah legal deixa eu vou embora eu fiz com amarelo e rosa ah legal vai deixar aí quietinho né pra gente poder observar e aí Rafaela fez Rafa deixa eu ver agora de vocês aí Nicole eu já vi Laura eu já vi Rafa fez Rafa Ana Lise Ana Lise cadê que eu não tô vendo esse pessoal bonito ali e aí 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 cadê esse pessoal bonito aí para eu ver o experimento e aí e aí e aí e aí e aí e ai que legal e aí eu só vou te dar uma Rafaela é grande Eu vou estar muito grande, Maite. Bom se vou pedir a sua mãe pra cortar. Vou cortar, tia. Vou cortar. Aí, deixa no lugarzinho aí pra não atrapalhar a mamãe, tá? Tá. Isso, mamãe também entra na do experimento. Peraí, filha, porque essa... Ah, não, já deu. Agora a gente... Aí, deixa, né? É quietinha aí. Eu vou estar no meu cantinho de oração. Isso. Ela vai estar descansando aí por alguns dias. Mas eu já volto. Se vocês, de repente, tiver já um resultado amanhã, depois de amanhã, quiser mandar fotos pra tia Michelle, pode mandar, tá bom? Tia Bruna, depois, tia Bruna, coloca o meu contato aí no chat, por gentileza. Tá, vou colocar aqui. Aí, vocês fiquem à vontade, tá? Se quiser, depois, tá enviando o foco do resultado, antes da nossa aula da semana que vem, pode estar enviando, tá bom? E a plantinha do papel escuro, deixa ela do lado de fora, sob a luz do sol, tá bom? Então, sobre essa plantinha do papel escuro, é pegar duas iguais e botar uma no sol? Não, 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 vocês... Não, não. Vai deixar ela no sol, tá? Ela vai ficar onde ela... O lugarzinho dela mesmo. De preferência, o lado de fora, tá? No sol, pegando o solzinho, tá bom? Tá. Aí, o contato, tia Michelle, tá aí. Agora, pessoal, deixa os experimentos do ladinho, pra não atrapalhar vocês, não derrubar água aí sobre as coisas. Vamos na página 168, com tia Michelle, todo mundo? Deixa o experimento do ladinho aí, pra não atrapalhar ninguém. Aí, todo mundo com lápis, borrachinha, a página 168, nós iremos fazer juntinhos. Página 168, cuidado aí com a água, tá? Você fica perto de você. Minha página 168. 168, deixa o experimento do ladinho aí, pra não atrapalhar vocês também, tá? Cuidado pra não derrubar água aí sobre os materiais. Vamos lá, moçada bonita. Então, a gente tá, desde o início desse livro, né, conversando e falando dos cuidados com as plantas, certo? que precisa de sol, de água. Tem aí uma, duas questõezinhas nessa página. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Letra A. Qual parte da planta retira a água do sol? A gente conversou, né, tem gente, eu acho que o microfone é ativado aí, hein? A gente conversou, né? Agora mesmo, a Tia Michelle falou sobre isso. Na verdade, a água é retirada do solo pelas raízes. Coloquem aí pra mim. Letra A. Pelas raízes. Qual a parte da planta analisa e ativa seu microfone por gentileza? Qual a parte da água retira a água dos... Qual a parte da planta retira a água dos solos? As raízes. Letra A. As raízes. Letra B. Qual parte conduz a água até as folhas? Qual parte conduz a água até as folhas? Na verdade, a água, ela é conduzida pelo caule. Então, escrevam aí. É conduzida pelo caule. É conduzida... Conduzida com Z. É conduzida pelo caule. Então, a Tia Michelle vai voltar aí, tá? Letra A. Qual parte da planta retira a água do sol? As raízes. Letra B. Qual parte conduz a água até as folhas? A água é conduzida pelo caule. Olha, o papai Fabinho ajudando. A Liz, do ladinho aí de analise. Então, gente, tem um textinho aí abaixo bem importante. As partes das plantas possuem funções como a raiz fixa a planta e absorve a água e os nutrientes do sol. O caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes. A folha absorve a energia do solo. A flor é responsável pela reprodução da planta. E o fruto? Protege a semente que dará origem a uma nova planta. Então, cada parte da planta tem a sua função. Certo? Todo mundo fez a página 168 com a Tia Michelle. Fizemos o experimento. Agora, gente, como a Tia Michelle está ajudando vocês para não ter tanta coisa para vocês, tarefas para casa, a 169 Tia Michelle vai aproveitar e vai fazer aqui com vocês também. Tá bom? Então, vou aguardar aí vocês colocarem na página 169. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder sozinhos aí. E a Tia Michelle vai dar dando esse tempinho e depois eu faço a correção. Certo? Vou marcar no meu relógio. Dez minutinhos. página 169. Tentar fazer, tá, gente? Quem não conseguir não tem problema algum que a Tia Michelle faça a correção, tá? Então, tem uma, duas, três questõezinhas. Valendo, marcando no relógio. e aí a Tia Michelle tá? E aí 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 Todo mundo terminando, muito bem E aí E aí Pode estar em cima do fã, né? Não, né? Pode estar em cima do fã, né? Ovo bonito, vamos lá fazer a correção? Da página 169, lembra que a gente deu um tempinho aí pra vocês poderem responder. Número 1 E aí 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 E aí, né? E aí 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 André E aí E aí situação mostrada abaixo, escreva o que está faltando para que a planta possa se desenvolver adequadamente. Então, a primeira aí, a letra A, tadinha, a planta está um pouquinho aí, as folhinhas tristes e no B aí está muito escuro esse vazinho aí. Então, a primeira imagem, a letra A, ela precisa de água, né? Ela precisa de água, porque ela está precisando de água. A letra B, está precisando de luz, né? A luz do sol. Então, a letra A, água, e a letra B, luz. Todo mundo aí, deu para fazer a atividade com o dia Michele? Acredito que tenha, né? Agora, eu vou pedir um favor a vocês, de pegar a agendinha de vocês, tá? Corram aí, pega a agendinha. Tia Bruna, eu só vou pedir para você escrever no chat, tá bom? Tá, Michele, pode deixar, vou escrever. Tia Bruna vai falar, mas Tia Bruna vai escrever aí no chat, tá? O que é que eu vou escrever na minha agendinha, Tia Michele? Vocês vão escrever a tarefa que eu vou deixar para casa, tá? Qual é a tarefa que eu vou deixar para casa? Uma folhinha, que está lá no plural, tá? Essa folhinha vai ficar como atividade de casa. Então, escrevam aí na agenda. Para casa. Para casa. Escrevam na agendinha, hein? Para casa, folha de ciências. Para casa, folha de ciências. Essa folhinha já está lá no plural, tá, pessoal? Mas eu vou deixar como atividade de casa, tá? Então, para casa, folha de ciências. Tá. Olha, já está aí no chat, Tia Bruna colocou. Vocês vão fazer ao longo da semana essa folhinha. Está lá no plural. Ao longo da semana, vocês vão fazer essa atividade. Na próxima semana, né, Tia Michele faz a correção, tá? Com vocês. E a gente, ó, vai ver também, né, e registrar no livro, o resultado, né, do experimento, do papel, quem fez, o livro aqui hoje, e o da florzinha, né? Quem fez aí. Quem não fez? Tentem fazer no máximo, pessoal, até amanhã, né? Para poder obter um resultado bacana. Aí eu vou aguardar as fotos de quem não realizou o experimento hoje com Tia Michele. Tanto do vapor escuro, quanto da cor branca, tá? E tem aí tarefa para vocês. Ô, e quem está falando comigo? Aquela, Nicola. Fala, Nicola. A Hortinha tem a data da Hortinha. Não é semana que vem, não, tá? Tem a data da Hortinha na programação da Hortinha. Mas, a gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Para a gente poder encerrar, todo mundo aí almoçar. Então, Tia Michele fez os experimentos, fez as atividades no livro, tá? Vamos nos despedir aqui, fiquem com...